Nossa, Pando, você é muito legal. Nossa. Obrigado. Nossa, Panda. Manda o Iva! Deixa esse pra ela, pega outro. Pega outro. Isso aqui é pesado, você pega nela, Pelo amor de Deus. Refazendo. Dá outro, banana. Não, eu sou chato. Esconde, esconde, esconde. Deixa o Pedro dar um outro brinquedo, bem legal. Vou fazer tudo. Vou fazer outro brinquedo. Não limpa esse nariz? Olha, Laura.